Como é seu nome? Tiberio Moraes. Para onde você está indo, Tiberio? Guará, Guará 1. Você acha que o ônibus Tiberio é uma boa opção de transporte coletivo aqui em Brasília? Não. Por que não? Do jeito que está o sistema, com tráfego muito pesado, é complicado, não é a melhor opção. Seria o metrô. O que você acha que deve ser melhorado no sistema de ônibus aqui de Brasília? Primeiro, renovar a frota, que está sucateado, está com os tarefos. E segundo, talvez, se fosse possível, mudar o horário de trabalho das pessoas, para que o tráfego ficasse tão pesado, todo mundo no mesmo horário, no mesmo momento. Seria isso aí, mais ou menos. A gente está fazendo essa ação como parte do Dia Mundial Sem Carro. Você acha que dá para viver um dia todo sem carro aqui em Brasília? Ah, não. Absolutamente não. Brasília já dizem que aqui é cabeça mesmo que roda, né? Sem carro aqui você não faz nada.